Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Europa Universitários 4, jogando com a Suécia, aqui mais prazer ter vocês comigo. Continuar aqui, galera, no último episódio nós paramos a prestes a declarar a guerra, que é a Ordem Livoniana. Eu disse que isso aqui não ia acontecer só se eu encontrassem alguma coisa aqui. Bom, eu encontrei alguns motivos. O principal motivo é que, apesar de nós termos mais moral no geral, nossa moral tá muito empatada com a Ordem Teutônica e a disciplina da Ordem Teutônica é maior. Ou seja, no geral, o exército da Ordem Teutônica é mais forte que o meu. Posso cravar isso? Bom, eu tenho Infantry Combat Ability 20%, né? Tá bom, acho que não é verdade, então. Let's go! Vamos declarar a guerra. Eu vou declarar a guerra por Narva, tá vendo? Simplesmente porque é mais fácil fazer Seed, mais fácil de defender. A única coisa que eu tenho que prestar muita atenção aqui, galera, é que uma vez que Muscavy realmente não vai me dar passagem nesse lugar aqui, eu duvido que Muscavy me dê passagem nesse lugar aqui, eu não posso perder nenhuma batalha aqui, galera. Se eu perder alguma batalha aqui, já era. Basicamente isso. Então, let's go! Vamos declarar essa guerra aqui. Eu vou declarar por Narva. Higa e Ordem Teutônica vão vir. Eu não tenho controle dos oceanos ainda, tá? É importante entender isso. Deixa eu até ver se tem mais algum navio sendo feito aqui em algum lugar. Não, não tem não. Ok, podemos declarar essa guerra. Let's go! Essa batalha aqui está ativa como nós imaginávamos. Vamos esperar isso aqui acontecer. Aconteceu. Vocês, por favor, transporte pra cá. Thank you! Preciso fazer sig naquilo ali o mais rápido possível. Eu preciso que essa batalha aqui também termine o mais rápido possível. Esse cara tá subindo, né? A gente já tinha olhado isso. Legal. O cara tá vindo pra onde? Pra cá. Western. Western. Tá vindo pra Northern. Northern Baltic Sea. Tá vindo pra... What? Ah, tá vindo pra cá. É isso? Ele vai entrar na guerra? Ok. Então essas coisas acontecem. Vamos devagarzinho aqui, galera. Pra não... Marcar bobeira. Ok. Perfeito. Capturamos algum? Infelizmente não. Seria maravilhoso se a gente tivesse capturado algum. Mas pelo menos conseguimos destruir aqueles navios, né? Ok. Esses caras tão descendo. Vocês vão chegar ali que dia? 2 de Março. Meu Deus, demora muito. Sério isso? Deus do céu. 2 de Março. Pra fazer uma invasão naval. What the fuck? Ok. Capturei algum? Não. Mas eu consegui destruir um. Isso tá ok. Tick mensal. Dá pra pegar? Não deu. Ok. Não tem problema não. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Meus navios ainda aguentam batalha. Esse cara tá chegando aqui? Norton. Quem tá vindo pra Norton? Você? É. Boa. Tá bom. Foi uma boa batalha aqui, galera. Foi uma boa batalha, tá? Apesar da gente estar perdendo. Que não é legal. Mesmo pra esses caras serem líderes. Tá. Hora de bater em retirada. Let's go. Ok. Vou bater em retirada aqui. Eu não quero... Ah... Por favor, não... Não ataque meus... Ah... Fuck's sake. Fuck's sake. Fuck's sake. Ah... 25 navios aqui? Why? Como? Pera... 9 agora entrou na guerra? Não. Como que esses caras conseguiram 25 navios aqui? 6, 5, 5. São 16 navios... É... Galeões de combate. Vou perder meus navios de transporte. O que é... Extremamente ruim. Quanto que eu posso bater em retirada? 18 de março. Ah... Acho que até dia 18 de março eu perdi todos os navios. Que é assim... Uma catástrofe. Tá bom. Não perdi todos, não. Sobrou dois. Ah, Deus. Deus do céu. Deus do céu. Tá. Esse cara aqui vai sair no dia 2 de abril. Consegui pegar eles? Na verdade, não. Estou sofrendo aqui um pouquinho com a parte naval, né? Eu tenho mais um galhão de combate que ficou pronto. Agora são 8 e um navio pesado, ok? Ah... Preciso de mais um tique. Essa é a grande verdade. E agora, galera? Ah! Já me deu passagem. Ok, ok, ok. Boa. Já que ele me deu passagem, estou ok. Esse lugar aqui está sendo bloqueado? Eu acho que a resposta é sim. Está sendo. Hum... Ok. A gente vai ter que engajar nessa batalha aqui, hein? Adoraria que o meu exército estivesse mais próximo. Você está vindo para onde? Está vindo para cá, piscoulo. Consegui pegar você aqui? Posso ter não, né? Não consigo. Aparentemente, ele está subindo. Mais um regimento aqui. Por favor, venha para cá. Eles desçam aqui. Ok. Esse cara está saindo. Ele está indo para Com, para cá. Você está vindo para Doct. Que é um lugar que eu não tenho acesso. Ah... Eu realmente preciso fazer essa Seed aqui. Daí... A partir daí, ver o que a gente vai fazer. Eu deveria ter pego o Stick mensal. Ah... Deveria ter pego o Stick mensal. Mas tudo bem. Ah... De fato, ele está vindo para cá, né? Você está vindo para onde? Sério? Esse lugar aqui a gente batalha. Ah... Eu tenho um líder sobrando? Não tenho. Faz sentido eu rolar um líder? Talvez faça. Vou colocar nosso... Ah... Líder aqui, de fato. Esse cara está travado? Não. Ainda não está travado. Você chega ali no dia 25. Tá bom. Posso esperar mais um dia. Ele ainda não travou a movimentação. Eu preciso fazer isso. Sério? Que eu não peguei esse cara? Tá zoando. Não peguei a movimentação dele. Essa batalha aqui seria uma batalha ruim. Ela está correndo e gritando para baixo, né? Tá. Então é forte contra forte. A diferença é que aqui nós vamos ativar o forte defense. Forte contra forte. Esse lugar aqui é um ótimo lugar para a gente batalhar, tá? Só que eu não quero forçar essa batalha. A gente não tem... Sério? Você veio para cá me pegar? Wtf. E eu não peguei o tique mensal de novo, né? E aí? Ah... Provavelmente vão chegar mais navios aqui, né? Vou ficar de olho. Perdi navios? Não, né? Ah, eu estou olhando errado também. Tem que olhar de cá. Porque, querendo ou não, nosso navio pesado, ele tanca muito dano, né? Ah... E não é ruim que esse cara esteja colocando... Opa! Agora isso aqui é ruim. Porque a nossa gale está sendo destruída, né? A dele conseguiu bater em retirada. Agora a nossa está sendo destruída. E quando a nossa for destruída, a gente vai perder muita moral e o cara rolou um 9. Sorry. Não vou entrar nessa batalha aqui, não. Perdemos navios? Não. Nenhum. Eles também não. É uma porcaria. Tá bom. Vou deixar ticar mensal aí. Só que agora nós temos essa vantagem aqui, ó. E essa vantagem, galera, faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Eu quero... Pode ser longo, bom. Vamos usar os longos. Oh, holy, 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 holy cow. Automaticamente os caras vieram em cima de mim, né? E aí? E aí? Vai travar a movimentação? Travou, né? Ok. Ah. Ok. Agora ele está bloqueando aqui e a gente não tem um bloqueio. Ou seja, isso aqui... Basicamente a gente vai ter que batalhar aqui. Porque se a gente não batalhar, eles vão terminar a ser a gente primeiro que nós. Isso seria terrível. Então, let's go. Até lá a gente vai ter mais um tic. Até lá a gente vai ter mais um tic. Esses navios aqui se recuperarem. Assim que eles se recuperarem, a gente trava. A gente engaja ali. Eu não tenho outra opção a não ser batalhar aqui, né? Não é uma batalha ruim. Até esse cara aqui chegar nesse ponto, a gente já deu stack wipe nesses caras. Ok? Espera. Tic. Mensal. Ok? Mensal iris. Vamos lá. Mais um tic aqui também. Essa batalha aqui é bem ruim para a Ordem Livoniana. Para a Ordem Teutônica, perdão. Bem ruim. Incrivelmente eles ainda têm a mesma quantidade de coisa que a gente, né? E deveria ser um stack wipe. Não foi porque não quiseram, tá? Não foi porque é a IA. Mas isso aqui deveria ter sido. Tá, isso deve ter a gente de ser bom. Os caras ainda estão consertando? Estão, mas eu não preciso esperar. Elas estão longe, ok? Vamos batalhar aqui. Em teoria, essa batalha aqui é uma batalha que a gente tem vantagem. Só que não foi verdade que ela aconteceu, né? Cara, por algum motivo esses caras sempre estão rolando melhor do que a gente. Não entendo. Estão invertendo ali as conexões rapidinho. Essa galeia aqui bateu em retirada. Tá tentando. Pronto. Já não rola mais. Nós destruímos os dois navios deles. Dois galeões de combate. O que tal quem? Sinceramente, na minha opinião, é um ruim, né? Tá perdendo as batalhazinhas. Só que no geral, a gente tá ganhando a guerra. Deixa eu consolidar aqui. Thank you. Eu quero... Quero deixar um, dois, três, quatro, cinco, dez. A gente vai pra cá. E pra Sige continuar. Importante que a Sige continue. E a gente sai daqui, né? Isso aqui é o da Sige mais chatas. Depois tem essa Sige aqui também que é muito ruim de fazer. Porque ela é em Tropical Wolves. Deixa eu ver como é que tá. Incrível que esses caras não tentaram dar a volta, né? Eu realmente achava que esses caras iam tentar dar a volta. Mas tá ok. A gente tá perdendo muito dinheiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer aqui, galera. Se não me engano, tem... Warland dá uma bela grana. Qual que é o lugar de maior dinheiro aqui? Acho que é esse lugar, né? Esse lugar aqui dá muito dinheiro por causa do copo. Se não me engano, ele é... Um lugar de belíssimo dinheiro. A gente tá um pouquinho acima. Vou fazer o seguinte. O que é o Consolidente aqui? E esses dois caras aqui eu vou consolidar assim. Pronto. Isso aqui já diminuiu um pouquinho a grana que a gente tá gastando mensalmente. De fato. Eu poderia fazer o Raise War Taxes. Não, acho que vale a pena. Hum. Minha corrupção está em um ponto por enquanto. Acho que não tem muito o que fazer, galera. Simplesmente abraçar o caos aqui. Ok, 14%. Let's go. Tudo bem, a gente pega mais um empréstimo se for necessário. Cara, cinco navios aqui dá vontade de batalhar, hein? Cinco navios aqui só dá vontade de entrar. Se bem que esses caras aqui vão sair do porto também, né? Mas aqui não tem muita coisa não. Tem quatro valeões só de combate, basicamente. Mais um TIC que a gente vai batalhar ali de novo. A gente tem Sailors pra isso. Acho que tá ok. Royal Marriage da Escócia. Deixa eu olhar aqui. Escócia. Esse cara tem nove anos. Esse cara tem 39. Sorry. Não quero, não. Milão, como é que você tá? Cara, Milão. Nossa, eu tenho que terminar minha batalha rápido, porque eu não consigo herdar um negócio se eu estiver em guerra. Esqueci desse pequeno detalhe, cara. Pequeno, grande detalhe, né? Mais um Galeão de Combate, que é maravilhoso. Tem mais um saindo ali, ó. Dia 24 de agosto. Mais um TIC mensal e a gente batalha ali. Já tá em agosto, né? Eu vou esperar o próximo navio sair também. E o TIC mensal pra encher a moral dele. Ok? Fica o pensão enchido. Nós podemos... Melhorar nosso reino. Tá achando o Manpower, com certeza. Ah, você fica muito de olho em Milão. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa. Milão, você. Eu quero saber tudo que acontece com você. Thank you. Vamos lá. Então, vai ter essa batalha aqui. Batalha acontecendo. Cinco navios aqui tirados com sucesso. Esse lugar aqui, finalmente, feito siege, né? Consegui passar pra cá. Não, ainda. Só que, pra cá, eu consigo. E aqui tem um fortezinho, né? Esse forte aqui é o pior. Vou até olhar uma coisa. Como estão os números? Treze e cinco. Os caras têm uns dezoito mil. Eu também. Essa batalha aqui é muito, muito... Opa, tem alguém guerreando aqui. Quem tem guerra com você? Muscovy! What? Muscovy declarou pelo quê? O que você quer conquistar? O que você quer conquistar? Esse lugar? Tá. Então, eu realmente tenho que garantir o máximo de siege possível aqui. Consegui passar aqui direto? Não, né? Tá colocando mais navios ali. Por enquanto, tá tranquilo. Enquanto, essa batalha aqui é extremamente ruim pra ele, tá? Ele já tava perdendo navios quando ele deu o reinforcement. O que significa que a moral dele vai cair muito rápido. O que significa o win pra gente. Perfeito. Ok, ainda capturamos dois navios. Muito bom. Esses navios de transporte vêm pra cá. Como é que a gente tá aqui? Ruim. Tem tique mensal? Tem tique mensal. Vamos pegar o tique mensal rapidinho. Ok, tique mensal pego. Vamos vir pra cá agora. Vai ter uma batalhazinha aqui. Mais alguns navios. Capturamos mais um. Capturamos. Perfeito. Eu só quero vir pra cá, galera. Pra gente conseguir atravessar, tá? Quem tá vindo pra cá? Pra você? Não, né? Ah, tem dez navios ali vindo. Oh, crap. Tá. Isso aqui eu não vou conseguir fazer milagres. Tirei um forte. Vou ter que fazer essa batalha aqui. A batalha aqui é ruim, galera. Simplesmente por causa daquele navio que tá morrendo. Isso aqui, ó. E na hora que ele morrer, a gente toma penalidade de moral, tá vendo? E tomar penalidade de moral, no geral, é bem ruim. Onde ele arrumou mais navios? What the fuck? Uai, por que que você tá aqui? Não. Sai daqui. Tá zoando, pô. Para de sofrer atrito, hein. Tá. Hora da gente bater em retirada? Não ainda, né? O foguzinho foi embora. Tão destruindo os naviozinhos deles. Mais um vai cair. Caiu. A gente tá bem ainda. Fazemos seige aqui. Adoraria vir pra cá, mas não tem jeito. Tá. Desse exército, eu vou pegar um regimento trazer pra cá. E um regimento trazer pra cá. Porque vai que esses caras aqui, assim, resolvem desistir dessa... Cara, eu esqueci de olhar isso aqui, né? Perigosíssimo. Vou bloquear isso aqui. Ok. E agora eu consigo atravessar pra cá. Uai. Tá. Esse forte aqui tá travando minha movimentação pra cá. Gotcha. Perfeito. Então tem muito o que fazer, a não ser esperar, né? E deixa eu recuperar meus navios enquanto isso. Mas então dominamos aqui a parte naval, né? Dominamos a parte naval, finalmente. Como é que tá nosso World of Ocean? Terrível. Aqui se eles resolverem entregar pra mim, tá ótimo. Eu aceito. De bom grado. Ahn... Repaguei esse empréstimo aí. Talvez eu pudesse fazer uma invasão naval aqui, né? Talvez eu pudesse. Tô achando que essa invasão naval aqui me ajuda muito. Seja que caiu. Legal. Isso libera... Oh, no. Tá. Porque eu já perdi... Opa, perdi não? Não, não perdi. Eles resolveram vir pegar a Siege, ok? Vou fazer Siege nesse lugar, ok? Tá vindo pra cá? Não, ok. Tem aquele lugar ali na frente. Lugar aqui na frente eu não chego. Primeiro que... Oh, fuck's sake. Por que? Por que? Posso desistir assim, né? Tá bom. Desistir, nós iremos. Não quero suicidar meu exército. Não faz muito sentido, né? Esses novos aqui ainda estão se recuperando, ok? Ele resolveu vir fazer Siege ali, né? Nossa, que volta. Ok. Ele vem pra cá. Muscavy está fazendo Siege naquele lugar. Ah, eu vou ter que dar a volta no mundo aqui, né? Agora. Pra conseguir colocar exércitos aqui. Muscavy vai atrás do exército deles, cara. Você não tá em guerra com... Ordem Deltônica. Você tá em guerra com Ordem Deltônica. Você não vai atrás dos caras, então, pô. Cara, só fica aqui me enchendo o saco. Ok? Beleza. Daqui, em teoria, eu tenho acesso ali, né? Desde que essas regiões não estejam bloqueadas. Em particular, esse estreito aqui, me parece que ele é bloqueado a partir desse lugar. Deixa eu ver. É isso mesmo. De fato, ó. Ok? Treito não bloqueado mais. Pronto. Em teoria, isso aqui é pra funcionar. Sem grandes problemas. Tá rolando? Tá rolando um enrolê aqui. Ok? Depois disso aqui, a gente pode simplesmente vir... Vou precisar de um regimento aqui em Riga. Pra garantir a CIS de Riga também. Só preciso que Muscav termine essa guerra. Provavelmente Muscav vai pegar essa província aqui. Eu não sei se ele vai pegar a Riga. Tomara que não, né? Riga é um lugar valioso. Não gostaria de entregar ele pra Muscav, não. Valiosíssimo, Riga. Vamos aqui pra Memel. E de Memel, a gente vai fazer CIS em outros lugares aqui. Em particular, nesses outros lugares, eu preciso bloquear... Deixa eu sair daqui. É uma batalha pra acontecer, né? É lá no dia 29. Você chega no dia 4. Aparentemente, eles estão colocando mais navios ali. Acho que é uma batalha tranquila, né? Na hora que começar a cair, tudo desaba. Tá, vocês precisam... Pera. Vocês precisam reparar. Você venha bloquear essa região. Pera. Isso aqui é só Cogs? Ou não? Não vem bloquear, não. Tem que reparar também. Todo mundo repara aqui, por favor. Préstimozinha acontecendo. Eu não quero misturar isso aqui. Vamos dar tech up. Pode ser. Tech up aí, tranquilo. Difícil, vou ser... Tá, vamos... Pegar sete regimentos aqui. E trocar um líder. Deixa aquilo ali acontecer. Eu não quero nenhum dos dois. Perde pontos diplomáticos aí, vai. Eu realmente preciso com isso aqui. Isso aqui já dá pra colocar ali. Perfeito. Debloquear essa região. E esses sete regimentos aqui, ó. Meu Deus, não consigo clicar. Pronto. Sete regimentos aqui, eu quero esse cara. Porque esse cara tem SIG. SIG. Iriz, daqui a gente pode ir pra capital. Certo? Certo. Galera, é o seguinte. Vou encerrar. Será que eu perdi Milão? Já perdi, né? Sabe por que eu perdi Milão, galera? Porque eu tava em guerra. Não, não. Na verdade, não. Esse cara aqui não chegou a morrer. Tá com 65 anos. E não chegou a morrer. Só pra me contrariar, né? E aí? Bom, vou encerrar. Espero que tenham gostado. Faz pra vocês ter vocês comigo. Um abraço, tchau. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.